Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho, de nós tem de piedade, Senhor tem de piedade. Ó Cristo, vós sois a verdade, enchei-nos de caridade, de nós tem de piedade. Ó Cristo, tem de piedade. Senhor, vós sois nossa vida, buscais a ovelha perdida, de nós tem de piedade. Senhor, tem de piedade. Senhor, vós sois, três ando e a espada. Senhor, vós sois. Senhor, vós sois. Senhor, vós sois, primeiro no leaders.